Em discurso na cúpula do BRICS, Lula diz que grupo será mais relevante com novos membros e defende moeda comum. Polícia Federal intima Bolsonaro a depor em casos de empresários que teriam tramado o golpe de Estado. E você vai ver também. A NEL propõe redução de até 37% no valor das bandeiras tarifárias na conta de luz. Incêndios florestais na Grécia matam ao menos 20 pessoas em três dias. Sete estudantes e um professor são resgatados de teleférico no Paquistão a 300 metros de altura. E o espaço em São Paulo reúne fãs de carros, motos e até bicicletas, além de muita diversão. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h33 pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E começou hoje em Joanesburgo, na África do Sul, a cúpula do BRICS. Pela manhã, os chefes de Estado dos cinco países do bloco Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul participaram de reuniões. Durante o discurso, o presidente Lula defendeu a inclusão da Argentina no bloco. Os líderes do BRICS discursaram no Fórum Empresarial, primeiro evento com os chefes de Estado em Joanesburgo. Um dos principais temas de discussão no encontro é a ampliação do grupo, com a inclusão de outras potências emergentes. O presidente russo, Vladimir Putin, enviou um discurso gravado. Putin não pôde comparecer pessoalmente à cúpula por causa de um mandado de prisão emitido contra ele pelo Tribunal Penal Internacional por supostos crimes de guerra na Ucrânia. O presidente brasileiro foi o segundo a discursar. Logo depois do chefe de governo sul-africano, Lula reforçou que apoia a criação de uma moeda para as negociações entre os países do BRICS, para diminuir a dependência do dólar e sinalizou que apoia a entrada de novos países no bloco. Mais de 40 governos manifestaram interesse em fazer parte do grupo. O presidente brasileiro também aproveitou o encontro para buscar apoio da China e da Rússia para entrar no Conselho de Segurança da ONU. Os BRICS têm uma chance única de moldar a trajetória do desenvolvimento global. Vocês, empresários, fazem parte desse esforço. Nossos países reunidos representam um terço da economia mundial. Essa relevância vai crescer com a entrada de novos membros plenos e parceiros no diálogo. A colaboração entre o setor público e privado é vital para aproveitar esse potencial e alcançar resultados duradouros. Os cinco países do BRICS representam hoje 23% do PIB mundial, 42% da população e 18% do comércio global. Por isso, tantos países estão interessados em fazer parte do grupo. A Polícia Federal intimou hoje o ex-presidente Jair Bolsonaro a depor sobre o caso de empresários que discutiram a possibilidade de um golpe de Estado por meio do WhatsApp. O depoimento está previsto para ocorrer na próxima quinta-feira. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou o arquivamento da investigação contra seis empresários presentes no grupo do aplicativo de mensagens, onde havia sugestão para que ocorresse um golpe de Estado caso o atual presidente Lula vencesse a eleição presidencial do ano passado. O advogado da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, Daniel Bialski, oficializou hoje sua saída do caso das joias, alegando ter sido de comum acordo. Em nota, Bialski disse que os advogados que atualmente representam o ex-presidente Jair Bolsonaro poderão representar a primeira-dama daqui por diante no caso. O novo advogado seria Paulo da Cunha Bueno. Em março, Bueno assumiu inicialmente a defesa de Bolsonaro depois de divulgar a devolução dos conjuntos de joias ao Tribunal de Contas da União. A Agência Nacional de Energia Elétrica propôs hoje uma redução no valor das bandeiras tarifárias. As bandeiras amarela e vermelha são acionadas quando o custo de geração de energia fica mais caro. Isso acontece, por exemplo, quando os reservatórios das hidrelétricas estão em nível baixo. Aí é preciso acionar as usinas térmicas. A ANEEL propôs um corte de 37% para a bandeira amarela e 31% para a bandeira vermelha, patamar 1. Essa proposta agora vai ser submetida a uma consulta pública a partir de amanhã até o início de outubro. Desde abril do ano passado, a bandeira tarifária está verde, ou seja, sem custo adicional. Segurados do INSS que ganharam ações na Justiça contra o órgão previdenciário vão começar a receber os atrasados. A nossa repórter Maria Clara Leite mostra quem tem direito. O montante liberado pelo Conselho da Justiça Federal será destinado aos beneficiários do INSS com ganho de causa em ações judiciais para concessão ou revisão de benefícios previdenciários. Entre eles, aposentadorias, auxílios doença, pensões e outros. Mas só tem direito a receber pela RPV, que é a requisição de pequeno valor, quem tem atrasados de no máximo 60 salários mínimos, ou R$ 78 mil. E caberá aos tribunais regionais federais a definição dos limites para o pagamento das requisições. Por isso, para saber se o nome do solicitante consta na lista de pagamentos, é preciso consultar o site dos TRFs responsáveis pela ação. E aí, na consulta, é preciso informar o número do processo, o nome do advogado e o número da RPV, além de outros dados que variam entre os tribunais regionais. Ao todo, serão pagos pouco mais de R$ 1,6 bilhão a 104 mil beneficiários do INSS, que tiveram processos autuados no mês passado. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou a sessão desta terça-feira em queda, na esteira do Bom Mor do Exterior, e na medida em que investidores monitoraram os desdobramentos sobre o novo arcabouço fiscal. A expectativa é que o texto seja votado nos próximos dias na Câmara dos Deputados. Ao final da sessão, a moeda norte-americana recuou 0,76% e encerrou o dia cotada a R$ 4,94 na venda. A arrecadação de impostos no Brasil superou os R$ 200 bilhões em julho. O resultado é o segundo maior da série histórica. Depois de fechar o primeiro semestre com o melhor desempenho em 28 anos, a arrecadação de impostos e contribuições federais no Brasil totalizou R$ 201,8 bilhões em julho. Trata-se do segundo maior resultado para o mês da série histórica da Receita Federal, iniciada em 1995. O desempenho é 11,7% inferior ao mesmo mês do ano passado, período que marca o maior valor da série. E descontada a inflação medida pelo IPCA, o índice de preços ao consumidor amplo, o resultado corresponde a uma queda real de 4,2% no acumulado de janeiro a julho de 2023. A arrecadação soma R$ 1,344 bilhões. O desempenho representa uma perda real abaixo da inflação de 0,39%. E veja a seguir, sete estudantes e um professor são resgatados de teleférico no Paquistão a 300 metros de altura. E ainda, vamos conhecer um espaço em São Paulo que une a paixão pelos carros e motos à diversão, entretenimento e gastronomia para todas as idades. Nós voltamos em instantes. Até já! E nós estamos de volta, 18 horas e 44 minutos, pelo horário de Brasília. Autoridades do Paquistão realizaram uma operação de alto risco hoje para resgatar sete estudantes e um professor que ficaram presos em uma cabine de um teleférico que atravessa um vale de um rio no país. Foram 13 horas até o fim da operação de resgate. Equipes de resgate enfrentaram dificuldades para retirar as pessoas que ficaram presas na cabine do teleférico. Depois de mais de dez horas suspensas no ar, duas das sete crianças foram salvas. Helicópteros do Exército ajudaram durante todo o dia nessa delicada missão. A cabine estava pendurada por um único fio a 270 metros de altura. Ventos fortes também atrapalharam o resgate. Os socorristas corriam contra o tempo, já que o cabo poderia romper a qualquer momento. O outro fio se rompeu às sete horas da manhã, quando as crianças estavam a caminho da escola. Os esforços de resgate continuaram por 13 horas. Foram pelo menos quatro tentativas sem sucesso. Até que a equipe de especialistas utilizou o cabo de sustentação para enviar uma pequena plataforma com o objetivo de retirar as crianças uma a uma. As duas primeiras crianças resgatadas estão sob observação médica. Muitos teleféricos no Paquistão são construídos por comunidades locais que vivem em vales e montanhas para facilitar o transporte. O primeiro-ministro do país determinou o fechamento de vários teleféricos que estavam há muito tempo sem manutenção. E olha só, uma nova onda de incêndios na Grécia já fez 20 vítimas nos últimos três dias e mais de 20 mil pessoas tiveram que deixar suas casas. As autoridades gregas pediram a evacuação de um distrito periférico de Atenas antes do avanço de um incêndio florestal devastador, o segundo da atual temporada de verão no país. Vários imóveis foram destruídos. A Grécia enfrenta uma nova onda com até 60 incêndios nesse país do sul da Europa, onde as temperaturas ultrapassam os 40 graus Celsius. As chamas avançavam no norte do país, nas ilhas do Maregeu e também ao norte de Atenas. A guarda costeira anunciou a transferência de 65 pacientes para uma balsa no porto da cidade. A União Europeia anunciou o envio de duas aeronaves de combate a incêndios do Chipre e de uma equipe de bombeiros da Romênia. As condições muito secas e quentes devem continuar até sexta-feira, de acordo com a meteorologia. O primeiro voo comercial internacional da Coreia do Norte chegou hoje a Pequim. O país asiático havia fechado suas fronteiras no início de 2020 com a chegada da pandemia de covid. A Coreia do Norte fechou suas fronteiras no início de 2020 em resposta ao vírus e, até as últimas semanas, não demonstrou sinais de abertura. No mês passado, autoridades chinesas e russas compareceram a um grande desfile militar em Pyongyang e, na semana passada, uma delegação de atletas norte-coreanos foi autorizada a participar de uma competição de taekwondo no Cazaquistão. Nesta terça-feira, o voo JS-151 Pyongyang-Pequim da companhia estatal Air Korea pousou às 9h17 da manhã no horário local na capital chinesa. De acordo com um site de rastreamento de voos, um avião da mesma companhia decolou de Pequim com destino a Pyongyang. A NK News informou que a companhia aérea também deve retomar os voos entre Vladivostok, no extremo leste russo, e Pyongyang nesta semana. E de volta ao Brasil, vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta terça-feira com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice e Juliana, e ótimo fim de terça-feira para você de casa. A cidade maravilhosa continua atraindo muitos turistas. É o que mostra a taxa de ocupações dos hotéis do Rio nos primeiros seis meses de 2023, que já ultrapassa o ano passado inteiro. Esses números mostram uma forte recuperação do setor após a pandemia da Covid-19. Segundo uma pesquisa divulgada pelo Hotéis Rio, a ocupação hoteleira ultrapassou uma média de 70% na cidade. Em 2022, esse número chegou a 65% e em 2021, 48%. Os bairros que se destacam são Copacabana e Leme, seguidos de Ipanema, Leblon, Flamengo, Botafogo, Barra da Tijuca, São Conrado e, por último, o centro. Um dos motivos para atrair esse grande número de turistas são os eventos. E um estudo brasileiro, em parceria com universidades americanas, mostrou que cerca de 60% dos brasileiros adultos não praticam atividade física. Já entre os idosos, 7 a cada 10 não fazem nenhum tipo de exercício nos tempos livres. Segundo a Organização Mundial da Saúde, os benefícios das atividades físicas são muitos e podem reduzir a mortalidade por doenças cardiovasculares e alguns tipos de câncer. Além de ajudar no controle de peso, ansiedade e outros problemas de saúde mental. Vamos praticar alguma atividade física, não? Eu fico por aqui e amanhã eu volto com mais notícias do Rio. Até lá! Fundamental, né Anderson? Obrigada pelas informações e até amanhã. Muito obrigada Anderson, uma ótima noite para você. Olha só, uma onda de calor em pleno inverno promete provocar recordes de temperatura no Brasil até sábado. A previsão é que os termômetros marquem acima de 40 graus em algumas regiões de São Paulo. A previsão é de que a onda de calor permaneça até sábado. Ela tem potencial para provocar recordes de temperatura em pleno inverno no Brasil. De acordo com a análise dos meteorologistas, o calor que o país vai enfrentar nesta terceira semana de agosto é mais comum de ser registrado em setembro e outubro. A partir desta terça-feira, de acordo com o Climatempo, os termômetros sobem devido a uma grande massa de ar quente e seco que cobre grande parte do país. A elevação dos termômetros vai ocorrer simultaneamente em vários estados de diferentes regiões e com valores ainda mais altos. A previsão do IMET para o estado de São Paulo, por exemplo, é de que os termômetros devam marcar mais de 40 graus em várias regiões, sobretudo nesta quarta-feira. O litoral paulista terá calor de verão em pleno inverno. Em Santos, na Baixada Santista, a previsão de temperatura máxima para a quarta é de 41 graus. Em Caraguatatuba, pode chegar a 42 graus. Situações extremas também são esperadas nas faixas oeste e noroeste paulista, principalmente nas regiões de Jales e Aracatuba, onde os termômetros podem atingir 40 graus no período da tarde. E olha só, quem mora em São Paulo tem a oportunidade de conhecer raridades aí do mundo da velocidade. É isso mesmo, um espaço na zona leste da capital paulista expõe veículos tanto de duas quanto de quatro rodas. Essa é uma dica para quem busca um programa para toda a família com segurança e aqui na capital paulista. Vamos conhecer um espaço que une a paixão por carros, motos e velocidade à diversão, entretenimento e gastronomia para todas as idades. E quem vai apresentar o espaço aqui para a gente é o administrador do Garage 55, o Amaury Batista. Tudo bem, Amaury? Como vai? Tudo bem? Prazer estar no nosso espaço, viu? E agora ele vai apresentar para a gente os detalhes, as atrações desse primeiro espaço aqui do Garage 55. Perfeito. Esse local, esse local coberto, nós costumamos fazer um encontro com os carros antigos. Recebemos aqui o pessoal do antigo mobilismo. Então existem vários clubes em São Paulo que são colecionadores de carros e eles vêm para cá para passar um dia agradável. Nós detectamos essa dificuldade no mercado de espaços desse jeito. Normalmente o pessoal fazia um passo a público, lugar aberto, sem infraestrutura nenhuma. Aqui não. Aqui nós temos toda a infraestrutura de banheiro, gastronomia, lazer. O pessoal vem para cá com a família e passa um dia agradável aqui. O local oferece diversas opções para garantir aquela foto para postar nas redes sociais. No nosso espaço, o público que vem para cá, ele interage com os carros, tá? Todas essas motos que estão aqui, o pessoal pode sentar, tirar foto, tá? A mesma coisa com os veículos que estão do lado de cá. Esses veículos abertos, eles também são permitidos fazer selfie. Então a família pode entrar, tirar fotos, interagir com os carros. Uma das áreas mais interessantes de exposição é o Museu das Bicicletas. Amauri, como é que surgiu essa ideia de unir aos carros e motos também as bicicletas? Sim, como o nosso espaço é bem democrático, a gente fala dos apaixonados por moto, por carros, por que não as bicas, né? Afinal de contas, hoje, cada vez mais, tem o pessoal pedalando, né? Então nós acabamos buscando essa paixão também, adquirindo alguns exemplares, assim, bem diferentes e trazendo para o nosso museu. Enquanto os pais se divertem com jogos eletrônicos, a criançada faz a festa no pula-pula e outros brinquedos. O nosso espaço de lazer, ele é bem completo, né? Desde as máquinas retrô de fliperama, que isso atrai bastante o pessoal de meia-idade, né? Como toda a área de games. Inclusive, nós temos o jumper no local, o jumper que é um sistema de cama elástica, né? Nosso boliche é bem completo, oito pistas, tamanho oficial. Nós temos um dos maiores brinquedões de São Paulo, completo, com sinuoso, cama elástica. Enfim, aqui a família vai ter entretenimento para todas as idades. E depois desse passeio, com certeza bate aquela fome, na verdade. A Mauri vai falar sobre as opções de gastronomia aqui no espaço. Perfeito. Nós temos um restaurante com sistema à la carte e também com sistema de churrasco fogo de chão. É uma churrasqueira no chão onde a gente faz a carne diretamente, a costela, o cupim. A gente também tem uma parte de lanches e a gente faz o hambúrguer grelhado. Fica sensacional. A Mauri, muito obrigado por ter nos recebido aqui no Garagem 55 Moca. Aproveita e faça um convite para quem gostou, quem assistiu a reportagem e quer, de repente, trazer a família aqui para conhecer. Nós é que agradecemos a oportunidade de estar participando da reportagem e convidar você para vir para cá nos conhecer. Atendemos, abrimos o espaço ao público de quinta a domingo, quinta e sexta, das 18h às 23h30, sábado, dá meio-dia às 23h30 e domingo, das 10h às 18h. Vem para cá, vem conhecer. Legal, ótima dica de passeio aí, né? Muito bacana. E o Jornal das 18h30 fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Uma ótima noite para você e até amanhã. Muito obrigada pela companhia. Uma ótima noite para você e até mais. E aí